Música Ou contar o que aconteceu Um rico fazendeiro Um homem sem religião O seu Deus era o dinheiro Foi assim que ele disse No meio dos companheiros A parecida do norte É a terra dos prometos A igreja entra a cavar Nesse meu burrão ligeiro Quem quiser fazer uma aposta Tenho muitos meus cruzeiros Música Ele teve uma resposta Sem demora que domer De um velhinho religioso Que lhe deu esse conselho Na parecida do norte Nós bebemos e desveio O coitado do velhinho Ele já sorrou de rei Quero mostrar pra você Que de nada eu não receio Saiu daqui no meu burro Só no ar da que eu a peio Música Ele saiu de viagem Na parecida chegou Era de manhã Quando a missa começou Chegando no pé da escada Seu burrão a refugou Sua espora sangradeu Sem piedade funcionou O burrão foi judiado Mas a igreja não entrou Seu dono não respeitava Seu burrão a respeitou Música Esta cena verdadeira Muita gente presenciou O burro deu o corcó O seu dono ele matou O dinheiro compra tudo Mas a morte não comprou A arma do fazendeiro Com certeza não salvou Bem na porta da igreja Onde o burrão refugou A marcada feira dura Lá na escada ficou O tempo Legenda por varitura Número Termina 2 Um Um Há P 2017 Te embex Te embex